e vamos lá fastapi fastapi com rápido a gente consegue aprender fastapi hein vamos lá tô supondo que você já tem Python aí já tá instalado né então vamos aqui olha só vou criar um ambiente virtual aqui com virtualenv virtualenv deixa ele criando o ambiente aí lembrando eu tô supondo que você já é programador e já sabe Python aí vamos aprender só fastapi se você não é programador se você não sabe Python se isso aqui já tá confuso para você esse vídeo não é para você beleza vamos ativar o nosso ambiente virtual pip install fastapi enquanto ele instala aí deixa eu lembrar você que avisa e tem outro canal no YouTube também esse aqui ó é o canal que a gente fala de negócios tá o canal para você e para o seu chefe para o seu cliente dá uma olhada lá na youtube.com barra arroba vizbr arroba vizbr no YouTube nosso canal lá bem estamos aqui olha só temos fastapi instalada vamos colocar para rodar é uvcorn app app a criar aplicação né não tem aplicação vamos criar vou aqui ó vou criar um arquivo chamado app py e dentro desse arquivo vamos começar assim olha só de o teste api o import o teste api e aí eu vou criar um app que é igual um novo festa api aqui tá app get barra e aí vamos colocar assim olha só porque a minha função chamada index o que retorna uma string e veja barra docks e vai ser isso aí que a minha string vai fazer e aí é muito bem agora vamos lá naquela outra janela aqui e vamos rodar o fastapi e se eu acessar essa url aqui e a minha função vai ser executada olha lá e ela me retorna uma string aqui para mim veja a barra docks se eu acessar diretamente barra docks e eu vou ver um um sogra aqui da minha aplicação olha que bonitinho tá vendo já tá aí documentado e tudo mais se eu vier aqui colocar comentário na minha função dessa maneira quando eu atualizar aqui e eu tenho aqui o texto do meu comentário tá pode ser um texto long uma descrição que for vai aparecer aqui beleza então criei uma função essa função retorna algum dado na arquivo do python aí e ela tá mapeada com arroba app ponto o método http get post put e o caminho ali tá aí tem eu vou criar uma outra função aqui olha só para você ver a pp.get o que o ano e aqui eu vou abrir bigodes e aqui dentro dos bigodes eu vou colocar item ID então vamos criar uma função aqui olha só chamada read item que recebe item ID e ela retorna e desse jeito aqui olha só e vamos recarregar e aí agora eu tenho uma função aqui olha só get root item ID aqui eu posso passar um item ID aqui vou passar um qualquer coisa ABC mandar executar oi e o retorno e veio aqui e vou aumentar um pouquinho essa fonte que tem a galera aqui assiste o vídeo depois no celular né e o retorno tá aqui olha só item ID ABC legal então simplesinho de fazer mesmo ser um jeito muito muito rápido de transformar suas funções numa API por isso o nome feste API muito bem muito bem vou equipar esse item aqui então vamos assim ó só dois pontos espaço link tá então tô usando type hints do Python para dizer que item ID é um inteiro vamos recarregar isso aqui e olha só que agora aqui a documentação tá dizendo para mim que esse item é um inteiro né se eu tentar executar aqui e passando outra coisa ele vai reclamar e se eu executar agora passando inteiro ele não simplesmente vai validar mas no retorno aqui para mim também eu não tenho mais uma string eu tenho um inteiro tá vendo legal tô rodando dentro do swagger mas lá na hora de executar a sua API na hora que alguém tiver consumindo a API lá se a pessoa passar alguma coisa que não é um inteiro tá ela recebe aqui um uma mensagem de erro bonitinha aí falando da validação funcionando super bem aí tá muito bem vou criar um outro parâmetro aqui é o parâmetro cor e cor vai ser uma string então agora ao fazer isso cor é um parâmetro requerido tá vendo aqui ele é uma string então vou passar aqui item ID 1 cor red e veja na execução aqui olha só como a cor é passada então olha o que o fast API tá fazendo cara minha função recebe dois parâmetros mas o caminho definido aqui no meu app.get aqui no decorator só recebe um parâmetro quer dizer os parâmetros da função que não estão no caminho aqui vão automaticamente se tornar parâmetros de url tá lá e desse jeito tá vendo eu posso tornar esse parâmetro opcional passando um valor de for para ele tá vou passar como o valor de podia ser noni para o valor que foi mas vou passar como o valor de for aqui white dessa maneira então se eu fizer isso agora que cor é opcional o valor de for é white tá então vou tentar executar aqui veja que ele já preencheu com white para mim né o swagger faz desse jeito aí funcionando legal vou devolver a cor aqui no retorno né senão fica meio chato de a gente testar tem que ter aspas aí mais uma chance para mim devolvendo a cor agora veja que se eu não passar cor nenhuma lá na quad string então não passei a cor mesmo assim eu tenho como retorno aqui a cor porque a cor agora tem um valor de for legal quero limitar quais são as cores possíveis tá então o python tem um módulo chamado enum um enum é um enumerator né então vamos lá class color color é uma cor e ela vai herdar de str e de enum e as cores possíveis vão ser red, green, blue, white e black e black tá bom essas aí então olha só color agora ao invés de ser uma string color vai ser uma color legal legal vamos recarregar isso aqui e veja agora que eu posso passar uma string para a cor então não é um enum é uma string javascript só conhece string e tal mas eu tenho uma lista aqui das strings que eu posso passar então eu posso passar nada ou uma das cores que eu defini vou passar uma delas aqui por que que eu cliquei ali aqui vou abrir essa url então olha aqui deu aqui embaixo o resultado item 12 color green beleza bonitinho vou abrir essa url e vou tentar duas coisas agora para você ver uma delas é não passar cor beleza não passei cor tá a cor default lá que é white e vou passar uma cor que ele não conhece color purple e aqui também uma mensagem de erro tá vendo o valor não está permitido os valores permitidos são e a lista de cores aqui quer dizer API automática com validação automática para você aí facinho de fazer tá com documentação já pronta o jeito mais rápido que eu conheço de você criar uma API mais uns recursos aqui que você vai achar interessante vou colocar aqui um valor chamado flag que é do tipo boolean e o default é falso tá na hora de quebrar isso aqui né então flag é um boolean cujo default é falso vou recarregar aqui ah faltou mostrar a flag aqui embaixo né senão eu não vejo nada vamos lá mais uma chance aqui para mim copilot dá uma ajuda e tanto né agora tá lá a flag é falso tá vendo e aí eu vou passar aqui flag igual a um um é true ou vou passar flag igual a true true é true ou vou passar flag igual a yes com maiúsculas ou flag igual a n n de no né então veja que o FastAPI faz toda a conversão para você de valores que podem ser considerados true ou false né isso aqui que é um número virou número aqui não string o que é string vira string ele cuida de tudo faz toda a validação que uma API normalmente deveria fazer ele faz para você aqui legal bom e agora eu queria fazer um negócio que tivesse dados mais estruturados né geralmente você vai receber no post ali uma estrutura de dados e tal para isso o FastAPI faz uso de uma outra biblioteca que inclusive é dependência você instalou o FastAPI você já tem essa biblioteca que é o Pidentic então vamos lá from Pidentic import base model legal e aí eu vou criar uma classe aqui chamada person que herda de base model o person tem name tem age e tem email email é uma string ou none e o default é none quer dizer o email é opcional legal o nome e a idade não são opcionais agora eu vou criar aqui um post de pessoa que vai ter uma função createPerson ali tá vendo que recebe person que é do tipo person que é essa classe que eu acabei de criar ali simples assim vamos dar um F5 aqui e veja agora aqui que eu tenho um método post que recebe uma pessoa vou clicar no try it out vou apagar aqui o e-mail a idade vai ser 30 o nome vai ser Pedro ok tem que tirar essa vírgula aqui porque é JSON né não funciona desse jeito mandar executar e tá lá no response bag a gente tem Pedro cuja idade é 30 e o e-mail é no porque não foi um e-mail lá para o Pedro legal isso aqui cara você pode ah digamos que eu tenha aqui um um departamento que tem nome e código e a pessoa vai ter um departamento que é do tipo departamento olha que legal vou dar um F5 aqui e veja agora que eu tenho dado estruturado aqui tá então a pessoa tem nome idade e-mail e ela tem departamento e o departamento tem nome e código então você monta essas estruturas de um jeito muito muito simples tá outra coisa que acho que é legal que mostrar é que você pode definir também o tipo do retorno então aqui olha só todos os retornos de exemplo eu estou dizendo aqui cara o retorno pode ser um código 200 que é uma string e não é verdade isso aqui não está retornando string ele está retornando uma pessoa né ou ele pode ter um código 422 que é uma mensagem de erro mas se eu vier aqui e equipar o retorno tá usando também type hinting do python aqui olha só dessa maneira tá estou dizendo que pessoa é uma pessoa se eu der um F5 aqui continua funcionando igualzinho não mudou nada tá mas aqui na documentação da resposta possível ele está me mostrando aqui olha só a resposta possível é uma pessoa é desse jeito aqui que você vai vai obter a resposta legal e é isso cara Fast API o que você tem que saber para conseguir trabalhar com Fast API é isso aqui que eu mostrei espero que tenha sido útil aí tá foi útil fala para mim deixa aí nos comentários o que você está achando esse é o segundo vídeo que eu faço dessas séries de aprenda rápido aí é legal você quer que eu mostre alguma outra coisa que você queria que eu ensinasse que é um negócio assim que eu consigo ensinar sei lá em meia hora deixa seu comentário aí deixa eu saber o que você está achando beleza valeu tchau 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 tchau